No vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações que vocês precisam saber sobre o roche UFO da Mukabol, então já aproveita agora para se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Fica até o final então para você saber tudo sobre esse modelo de rocha aqui. Bom, não tem como a gente fazer uma review desse modelo de rocha aqui sem lembrar daquele famoso do rocha da Ruka John, né Budinha? Exatamente. O Flying Souser, eu sempre tive vontade de ter esse rocha, mas nunca tive oportunidade porque na época ele era caro para um cacete. Tivemos o antecessor que foi o Alien, né? Sim, exatamente, mas nunca tive grana para comprar na época, era muito caro essas paradas, porque tinha que importar, né? Esse era raro. E a Mukabol então trouxe este modelo, esse modelo não é recente, viu? A Mukabol já tinha trazido esse mesmo estilo de rocha há um tempo atrás e agora eles voltaram com a fabricação dele. Mas vamos lá. Por que que ele é um rocha diferente? Aqui a gente já mostra tudo, ó. Ele não é um rocha funnel, porque ele não tem um furo no centro. Ele não é um rocha tradicional que tem cinco furos, né? Não é, porque ele tem um pino aqui. Ele não é um rocha vórtex, que tem esse pino e tem esses furinhos aqui. Por que? O vórtex, ele é na altura da base da cuba aqui, ó. Esse modelo exclusivamente, ele tem um pino aqui, o pino vórtex dele, ele é para cima da cuba do rocha. Então na hora de você esticar o alumínio, ele vai ficar levantado, o papel alumínio vai fazer uma espécie de cabaninha, né? Uma cabaninha. Uma cabaninha. Antigamente era utilizado o carvão modelo flat e o modelo cúbico, né? O cúbico é o quadradinho, o flat ele tem a base mais achatada, que é justamente para o carvão não cair, né? Porque assim, antigamente a gente tinha o Canara, né? Lembra do Canara? Lembro. Mas o Canara, ele era cilíndrico. Então se você colocasse ele com o papel alumínio, com essa caída toda aqui, o carvão sendo cilíndrico, ele ia rolar e ia cair. Rolar a montanha abaixo, né? É, exatamente. E eu tive em contato então com o Murilo Mukai, que é o fabricante desse rocha aqui, ele me passou algumas informações. Lá antigamente, na primeira versão do UFO que ele fez, esse pino central ele era mais alto, o que impossibilitava usar o carvão hexagonal. E agora ele fez ele um pouco mais baixo, possibilitando você utilizar também o carvão hexagonal. Isso é claro, pensando no mercado nacional, né? A gente usa muito carvão hexagonal aqui, é mais difícil de encontrar o carvão em formato flat ou o carvão em formato cúbico. A gente até acha, né? A Rainbow hoje em dia tem o modelo bis e o modelo cúbico, que você consegue utilizar também nesse modelo aqui. Mas aí, vai de vocês. Eu, particularmente, não sei se eu tenho coragem de usar ele no carvão hexagonal. Por quê? Vou te explicar o porquê. O carvão hexagonal, ele é bonitinho e ele é hexagonal só no começo, né? É, exatamente. Depois que ele vai queimando, ele vira um cilindro de novo. Ele vira, fica um formato cilíndrico de novo. Então, eu não sei se eu tenho coragem de utilizá-lo no carvão hexagonal. Mas, eu já coloquei para acender o carvãozinho cúbico. Inclusive, ele deve estar bom já, né? Ele não está aqui, rebentando de gravar, né? Então, é isso. Eu já estou colocando, coloquei o carvão acender. Eu vou montar esse rocha aqui, porque ele é um tanto quanto diferente de montar. Então, eu vou pedir para o Buda só dar uma abaixadinha na câmera aí. E esquece a minha cara agora. Só ela foca no rocha, porque o interesse é o rocha na minha cara. Exatamente, o que importa é o rocha. Exatamente. Então, aqui, galera, não tem segredo. Vocês estão vendo aí. Tá gravando. Você colocou. Tá, eu coloquei. Então, vai. Então, aqui, galera, não tem segredo. A cuba dele é bem fácil a montagem. O que eu vou orientar a vocês é o seguinte. O pino central dele aqui é onde tem os furos que vai passar o fluxo da fumaça, o fluxo de ar, enfim. Então, na hora que você for montar o rocha, veja se não tem nenhum tabaco obstruindo esse furo aqui. Porque se obstruir, vai ser um furo a menos para a passada da fumaça, né? Então, é só essa dica aí, simples. Mas, primeiro, eu coloco o tabaquinho e depois eu vejo isso, né? Vamos acomodar primeiro o tabaco. A cuba dele é bem interessante. Na média dos tabacos que a gente está acostumado aqui, você consegue usar nele tanto o tabaco Virginia como o tabaco Burley. Não tem problema algum quanto a isso. Depende mais da sua preferência mesmo, do que você gosta mais. Eu estou montando essa essência aqui porque é o vídeo que vai sair logo depois desse aqui do Roche, né? Então, nós já aproveitamos dois em um, né, Budinha? E é bom demais. É bom demais. O cheiro, inclusive, está muito bom. Isso aí, né? Deixo para falar na review dela. Aqui, ó, que eu falo para vocês. Está vendo que tem um furinho aqui, ó? Tocou um furador dentro do furo. Veja se não tem nenhuma essência, nenhum pedacinho de essência que esteja obstruindo esses furinhos. Eu gosto sempre, até no fúnel, de ir passando o furador assim, ó. Justamente para ele não ficar muito encostado. Então, nesse caso de Roche, já dá uma ajudada. Também gosto de dar uma passadinha na borda aqui, ó. Para não ficar nada para cima, para depois não ficar... Na hora que você esticar o papel alumínio, que é um pedaço de essência aqui, ó. Aí rasga, né? E ele já queima logo na primeira colocada de carvão. Essa bordinha é igual a bordinha de bolo, sabe? É. A bordinha de bolo eu vou sozinho de comer queimadinho. Essa aí queima de torre, fica ruim. Fica ruim, porque ele dá gosto no resto da sessão. Exatamente. Então, ó. Não tem muito segredo, como eu disse. Está montado. Está aqui, ó. O pino. Então, aqui não tem passagem de ar, nem de fumaça. O que vai ter é nesses furinhos em volta desse pino central aqui. E agora a parte que é mais... Que fica mais diferente, né? Que é o papel alumínio. Vou dar uma limpadinha aqui, só para desencargo de consciência. Olha lá. Sempre sai uma melequinha. E aqui, ó. Tem segredo? Na real, não. Na real, não tem segredo de esticar o papel alumínio. Tem diferença, mas segredo não. Você vai fazer a mesma coisa que você faz com qualquer outro modelo de rocha. A diferença é que ele vai ficar... Eu confesso que ele não vai ficar 100% esticadinho. Porque ele tem um pino que é cilíndrico na parte de cima. Está ligado? Mas também não precisa, porque o carvão não vai ficar tão em contato com a essência. O carvão não vai ficar em contato com a essência. Porque esse pino serve justamente para deixar uma distância entre o carvão e o papel alumínio. Só não deixa frouxo, né? É, frouxo também não, né? Mas vai ajeitando com carinho aí que não tem erro, não. É, frouxo também não. Então... Aí, ó. Lembra que ele fica com os riscos aqui? Normal. Só furar, tacar-lhe pau nesse carinho. Furação, eu vou fazer o mesmo padrão que eu já estou acostumado. A única diferença é que eu não vou fazer a furação tão perto desse pino central aqui. Porque, lembra, os furinhos do pino central estão aqui perto. Então, eu vou começar, digamos, aqui, ó. Mais ou menos daqui, ó. Daqui. Aí, o segundo anel mais ou menos aqui. E o terceiro, coxadinho. Então, vai ficar basicamente assim, ó. Vou furar tudo aqui e já não é volta. Aqui, então, meus amigos e minhas amigas. Nós temos um Roche preparado. Tanto quanto diferente, né? Uma coisa, você não falou, uma curiosidade. Em quê? Que agora dá pra ver bem. Por que que é UFO? Por que que é flying saucer? Ah, sim, sim. Isso é verdade. Porque ele realmente, ó. Depois que o papel alumínio tá esticado. Eu acho que olhando de perfil assim, dá pra ver melhor aí pra vocês. Ele parece um espaçonave, né? É, exatamente. Um disco voador, ó. Um disco voador. Porque aqui, o disco voador, ele é meio abaulado, né? Em cima, né? E aí, tipo, o formato da cuba na parte de baixo também é abaulada. Então, ele é por isso que o nome é UFO, né? Que ele lembra um desquito voador. Agora eu vou botar aqui. E aí o Buda vai voltar a câmera pra mim. E aí, eu já volto com vocês fumando. E aqui serve pra qualquer tipo de carvão que você for utilizar. Coloca o carvão na parte mais reta que você encontrar, tá ligado? Mais plano possível. Mais plano possível. Por quê? Vocês viram que ele fica com uma boa curvatura, esse papel alumínio, né? Então, se ele tiver um pouquinho redondinho, ele vai rolar e vai cair. Então, toma cuidado quanto a isso. E se você tá aqui, chegou até aqui nesse vídeo e tá querendo comprar esse rocha aqui, ou esse setup lindíssimo da Sulton, que é lançamento, inclusive. Entra lá no site arguilebr.com.br e usa o cupom FIRFES. Vai te garantir 5% de desconto na sua compra. Eu separei aqui, como eu já tinha entrado em contato com o Mukai, né? Eu separei aqui algumas curiosidades pra falar pra vocês agora sobre a marca Mukabal. Antes de eu entrar e terminar, sobre o fluxo, o que eu achei desse rocha aqui, vou trazer algumas curiosidades. A Mukabal é uma marca que está no mercado há mais de 14 anos, sabia? Claro. São desde 2010, fabricando rocha. É legal que o rocha deles, pelo menos foi o que o Mukai me passou, é um blend de cerâmica. A gente tem cerâmica, barro e argila. Além disso, o processo de fabricação de todos os modelos de rocha da Mukabal, tanto a fabricação como a pintura, é artesanal. Então, você nunca vai encontrar um rocha igual ao outro, exatamente porque não tem como, né? Não tem uma forma, né, que vai fazer o rocha. Então, cada cuba tem o seu tamanho, porque foi feito na mão ali. A pintura. A pintura, exatamente. Então, cada peça é uma peça diferente da outra. Então, se você compra um rocha Mukabal, saiba que é um rocha exclusivo. Inclusive, ele se aproveitou muito disso, Mukai, né? Por muito tempo, né, velho? Sim. Porque ele faz por lotes, né, os rochas deles. E isso é bem legal. Agora sim, eu vou dar uma fumadinha aqui e já volto falando pra vocês sobre o fluxo desse rocha aqui. Eu, particularmente, antes de usar, acho que ele vai dar uma pequena restringidinha. E por que eu digo isso? O pescoço do rocha aqui, ó, tá vendo que ele é mais estreito. Então, querendo ou não, já restringe um pouco a passada da fumaça ali. Além dos furinhos que tem no pino central estilo vórtex ali, né? Não é igual um fúnel que tem aquele furão no centro que tem uma passagem maior. Então, por conta disso, eu acho que ele vai dar uma restringidinha no fluxo, porém, ele vai dar uma presença maior de sabor. Curiosidade nada a ver, o meu primeiro rocha foi um vórtex. É? Acho que a maioria de antigamente ou era o chininho ou era o vórtex, né? Tem que ser um vórtex mesmo. Só que já era de barro, já era... Mas muito bom. Muito bom, muito bom. Diferente. Diferente. Vocês estão vendo aí que mudou o carvão, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava fazendo uns outros trampos e eu tinha esquecido que eu tinha colocado o carvão acender. Aí, no final, o cúbico já tinha ido mais da metade acendendo. Aí eu falei, pô, vou acender o hexagonal e a gente já faz o teste dos dois, né? Pronto. Já testei o cúbico. O cúbico eu já sabia que ia dar bom, né? Já deu bom. Então, agora eu estou testando o hexagonal aqui. Que também está dando bom. Eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo. Mas o teste vai ser bom. É, exatamente. Vou dar uma puxadinha. Porque se ele ameaçar, bambiar, aí eu boto o abafador. Olha, eu estava completamente errado. Não restringe em absolutamente nada o fluxo. Tanto o pescocinho dele aqui, que é mais fino, como os furos do vórtex em cima, viu? Está restringindo em nada o fluxo do narga. Está muito gostoso. A única coisa que eu achei, digamos, um pouco estranho e diferente é o barulho. Barulho. Ele faz um barulhão, é. Ele faz um barulhão. Talvez tenha mais ar circulando dentro do rosto. Isso, dentro, porque tem um espaço maior ali, né? Do papel alumínio. Um espaço maior, digo, aberto, né? Para passar a linha de ar. Dá uma puxada aí para o pessoal ouvir o barulho, ó. Ó, vou até colocar o microfone mais pertinho, ó. Se liga, se liga. Então, realmente ele está diferente dos outros modelos de rocha. Acredito que é justamente por conta disso, né? Eu acho que sim. Porque não tem um outro motivo para acontecer isso, né? Sabor, fluxo, massa. Normal. O sabor, a intensidade, a potência do sabor, eu senti um pouquinho mais potente. Mas, assim, nada que vá falar, ai, meu Deus do céu, agora eu só vou usar o rocha-mufo na minha vida. Não. Ele dá uma potencializadazinha, mas nada muito significante, digamos, dessa forma. Mas acho que quem gosta de narguilha tem que ter um rocha desse, né? É muito diferente e vai saber se não é uma edição limitada e o que vai acontecer, né? Então, porque ele me falou que ele fabricava em 2010. E agora que ele voltou a fabricar. Então, tipo, 14 anos o bagulho ficou sem fabricar. Então, quem sabe garantir? Narguilha BR tem. O PONFIRF 5%. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do ladinho, ó, vou deixar dois vídeos sugeridos para vocês. Agora eu vou com o microfone aqui mesmo. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse vídeo aqui, sobre esse rocha, deixem aí embaixo para a gente os comentários. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo.